Emílio e Antônio em Renda Residual Em uma vila no meio de dois morros moram dois rapazes, Emílio e Antônio. Os dois eram amigos e sonhavam em ter uma vida melhor. Estavam dispostos a trabalhar arduamente para realizar seus sonhos. Num belo dia, veio inesperadamente o prefeito da vila e ofereceu um emprego aos dois jovens. O trabalho era buscar água para a vila no topo da montanha. A remuneração era de acordo com a quantidade de água que eles traziam. Os dois não pensaram duas vezes e aceitaram logo o emprego. Desde então, os dois carregam baldes e baldes de água sem parar. Quando o trabalho do dia terminava, os dois recebiam seu salário e voltavam para casa. Antônio estava satisfeito com seu trabalho e salário. Mas, queria aumentar seu salário e para isso aumentou o tamanho de seu balde. Aumentando seu salário, acreditou que realizaria seus sonhos de comprar uma carroça com cavalos e uma casa grande mais rápido. Por outro lado, Emílio não estava satisfeito. Ele estava procurando um jeito de ganhar mais de uma forma mais fácil. Até que ele teve uma brilhante ideia. A ideia era de construir um encanamento que levaria a água da fonte até a vila. Emílio levou a ideia para seu amigo Antônio, para construírem o encanamento juntos. Mas, Antônio achou a ideia tola e recusou imediatamente. Ele já tinha planos para seu salário e queria comprar logo o que ele tanto almejava. Se eu ficar perdendo tempo construindo o encanamento, vou demorar mais para comprar a carroça com os cavalos e a casa grande. Antônio arrumou um balde maior. E aumentou suas idas e vindas carregando a água. Acreditava que essa era a única maneira de aumentar seu salário. Então, Emílio decidiu fazer o encanamento sozinho. Ele sabia que construir o encanamento era demorado e difícil. Sabia que poderia levar anos para terminar esse projeto. Mesmo assim, decidiu firme que iria construir o encanamento. Durante os dias úteis, ele iria continuar com seu emprego, carregando os baldes de água. E trabalharia duro no seu encanamento nos finais de semana e no período da noite. Passado um mês, o trabalho de Emílio não surtia resultado. Ele virou motivo de chacota para Antônio e as pessoas da vila. Todos o chamavam de o homem do encanamento. Antônio conseguiu comprar o que desejava. Carregava baldes pesados e com seu dinheiro suado, passava as noites bebendo em um bar. Mas ele mal percebeu que suas costas estavam começando a entortar por causa do seu trabalho pesado. Seu rosto começou a mostrar cansaço e seu corpo estava debilitado. Por causa da fraqueza de seu corpo, a água que Antônio estava carregando já não era em grandes quantidades. Enquanto isso, Emílio continuava a trabalhar no seu projeto. Pouco mais de um ano, os canos estavam colocados. Então, a água chegou à vila pelo encanamento. Emílio conseguiu aumentar muito a sua renda, pois a água continuava chegando à vila mesmo quando ele... Dormia Comia Ou Se divertir Emílio ficou realmente feliz, pois enquanto a água jorrava em seu encanamento, o dinheiro também jorrava em seu bolso. A história de Emílio e Antônio se parece com a nossa vida. O trabalho do balde retrata o emprego das pessoas atrás do seu salário. Antônio usou os baldes para obter seu salário. Em troca de dinheiro, carregava-os da fonte até a vila. Para aumentar seu dinheiro, ele aumenta a quantidade de idas e vindas. Ou, aumenta o tamanho dos baldes. Não temos muitas alternativas. Para nós também recebermos mais, fazemos hora extra ou algum tipo de bico. Para aumentarmos o balde, visamos uma promoção ou mudamos de emprego. Mesmo assim, estamos trocando nosso tempo por dinheiro. A maioria de nós, como o Antônio, troca o tempo por dinheiro. Um dia inteiro tem 24 horas e não podemos usar todo esse tempo só para trabalhar. O que realmente é ruim é que podemos perder nosso tempo com demissão, corte de pessoal ou mesmo com doença. É ruim porque podemos perder nossa fonte de renda permanente. No caso de Emílio, ele foi inteligente porque não trabalhou atrás do salário. Foi inteligente por usar seu tempo construindo o encanamento para ganhos futuros. Ele sabia que quando a água corresse pelo encanamento, ele receberia eternamente. Ele sabia que a recompensa seria grande em relação ao seu grande trabalho. Emílio sabia que um dia poderia ser demitido ou estaria doente e não receberia mais o seu salário. Sabendo que o encanamento era uma ideia brilhante para a segurança da sua renda, trabalhou arduamente e incessantemente para finalizar seu projeto. Depois de terminada a obra, era só ficar atento ao fluxo de água. Assim, ele adquiriu uma renda residual. Emílio ensinou com isso a todos nós que podemos ganhar não só trocando nosso tempo por dinheiro. Existem outros meios. Qual é a sua situação atual? Se for esse seu caso, por que não se tornar um emílio e construir seu encanamento? Para ter sua renda residual o resto da vida. Se você tem interesse, acredite! Você pode construir seu encanamento a partir de hoje. Tchau! 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 Tchau!